Na tela os números então do Vinha e do Gustavo Gomes, a dupla que está de volta e o desempenho do Palmeiras desde a estreia do Vinha em 2020. Com ambos foram 40 jogos, sem pelo menos um 60 e sem os dois apenas 25. Com os dois em campo o aproveitamento é o maior de 67%, também gols sofridos por jogo 50%, jogos sem sofrer gols 50%, a média está ali. E eles estão de volta para esse jogo. Mas aí Mário Marra, eu fico pensando também do lado do Grêmio, que assim, precisa da vitória, precisa dar uma resposta para o torcedor, precisa afastar qualquer tipo de fantasma e encontra um Palmeiras que não é um adversário muito fácil de encarar e ainda com dois jogadores importantíssimos de volta. Ah sim, o Thiago Gomes, não sei se ele sabe o tamanho do desafio, ele vai saber, mas sem dúvida alguma para ele a notícia não é nada boa. O retorno de Gustavo Gomes, o retorno também do Vinha, são dois jogadores muito sérios, muito sólidos e que respondem muito bem para um equilíbrio defensivo do time do Palmeiras. Vamos ver o que é pronto do outro lado, porque do outro lado as sinalizações são interessantes. O Darlan com possibilidades, o Wanderson deve jogar, com isso centraliza o Douglas Costa, ainda não é a formação de meio campo que mais me agrada, mas acho que o Grêmio pode começar a escrever uma nova história. O problema é, Palmeiras, Inter, é difícil, bem difícil. Só essa sequência. Agora, o retorno dessa dupla ajuda muito, hein, Pratos? Ajuda, Bruno, melhora muito o sistema defensivo, que é um pilar do Palmeiras, do Abel Ferreira. Agora, a gente está falando aqui, possivelmente, do melhor zagueiro do continente, que é o Gustavo Gomes, de um lateral esquerdo que mostrou-se melhor e mais confiável que o lateral esquerdo reserva. O Vitor Luiz não fez bons jogos. Então, a ausência do Vinha foi muito sentida. O Gomes é um jogador superior, é quase que assim, indiscutível o Gomes, obviamente, na defesa do Palmeiras, mas me parece que a reposição do Gomes foi menos traumática do que a reposição do Vinha. Agora, contar com os dois para o Palmeiras é uma excelente notícia. Palmeiras ganha jogadores muito importantes que conhecem o clube, conhecem o time, conhecem o treinador e, certamente, melhoram muito o sistema defensivo do Palmeiras.